Bom, o Dudu é esse xaninho lindo que vocês estão vendo, ele é o meu gatinho, eu só tenho ele de bichinho de estimação, então vou contar pra vocês a história dele. Família Dudu é esse xaninho, xaninho olha aqui, olha aqui Dudu pra eles, olha aí pros inscritos aí Dudu, fala oi, aqui ó, fala oi, tudo bem, tudo bem, fala Dudu. Família Dudu é o seguinte, eu botei o nome dele de Dudu, porque um dia, uma bela tarde estava eu, vou mostrar pra vocês, estava eu naquela área ali ó, estava eu ali sentado naquela área, tardezinha, quando ele chegou, família Dudu chegou, ele já era grande, ele só estava com um ano, mais ou menos com um ano, um ano e pouco. Deu um ano e uns quatro e meia, né mãe? Então família, eu estava lá sentado e o Dudu chegou. Não sei de quem que era ele, eu não, eu só fiquei com muita dó dele, chegou muito magmeando lá na área, lá. E aí família, ele olhou pra mim, ele olhou, ficou olhando, levantei da cadeira, chamei ele e ele correu. Família, quando foi no outro dia, família, ele voltou, mesmo horário, eu estava lá sentado, eu gosto de sentar ali na área. E aí, ele apareceu meando de novo. Família, eu não chamei dele, peguei um pedacinho de carne e perguntei Dudu, já falei logo, foi assim família, Dudu, você está com fome? Ele ficou só meando. Família, aí eu fui, peguei, peguei uma carne e botei lá no chão pra ele, botei dentro de um pratinho, botei no chão lá pra ele, família. Senta aí Dudu, senta aí, senta aí. Aí, família, ele comeu a carne, ficou olhando, lambeu os beicinhos, foi embora, família. Família, aí ele veio no outro dia e começou a ficar bravo, o bichinho era bravo, família. Família, aí eu fui botando comida com uns quatro dias, ele já começou a ficar mansinho, já começou a ficar mansinho. Aí, família, ele amassou. Daí, eu adotei ele. Eu não sei quem é o dono dele, eu não sei se o dono dele de verdade foi embora da cidade, se foi embora da cidade e deixou ele sozinho ou se abandonou ele. Daí, família, ele já ficou aqui. Aí, ele é assim, pra onde eu vou ele vai agora, não me larga, se eu tô em casa ele tá sempre no meu pé. Então, eu quero falar pra vocês, gente, não abandone os bichinhos. Senta aí Dudu. Não abandone os bichinhos. Os bichinhos são igual um ser humano. Eles são uns bichinhos, eles não têm sentimento, eles não podem ficar abandonados. Então, família, se você encontrar um gatinho, um cachorrinho, um bichinho, família, adota, dê comida pra eles, dê o lar pra eles, que isso é uma vida, família. É uma vida, né Dudu? É uma vida. Então, hoje ele tá desse jeito, ó, bonitinho, mas ele veio tão magrinho, magrinho. Hoje eu resolvi contar a história dele pra vocês. Família, quando ele não dorme aqui dentro de casa, ele dorme ali na área. Quando a manhinha abre a porta, seis da manhã, que a mãe, todo dia seis da manhã, ela acorda pra aguar as plantinhas dela. Quando a mãe abre a porta, ele já corre lá pra porta do meu quarto lá. Aquela porta lá, e ele fica esperando. Quando eu abro a porta do quarto, ele entra pra dentro. Ele só sai quando eu saio, família. Ele é meu companheirinho. Eu não deixo ele aqui dentro de casa, família. Porque quando dá assim, de noitão, aí ele dá vontade de fazer as necessidades, né? Ele fica azunhando a porta pra sair. Então, eu sento aí, Dudu, e ele é educado, ele senta mesmo. Né, Dudu? Fala aí pros inscritos, Dudu. Pois é, família, essa foi a história do Dudu. Então, ele tá aqui. Não sei quem era o dono dele, mas ele foi abandonado, ele apareceu aqui em casa. Então, eu resolvi dar uma nova vida pra ele. E ele tá aqui hoje. Gordo, pelinho limpo, bonitinho, sempre fofinho. Ele é bem educado. Ele não é ladrão, porque tem muito gato que rouba, né, família? Rouba a carne das pandelas. Mas ele é quietinho, ó, fofinho. E você chama ele Dudu, ele já vem. Falou, galera, essa foi a história do Dudu. Fica com Deus e não abandone os bichinhos. Cuide dos bichinhos. Dê comida, água, carinho.